Governador João Dória surpreende e desiste de disputar a presidência da República. Essa é uma informação divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e diz que ele anunciou ontem ao vice-governador Rodrigo Garcia que vai permanecer no cargo. A assessoria de imprensa do governador não confirma, mas também não desmente a informação e diz que o governador João Dória cancelou toda a agenda dele hoje, que ele estava previsto para fazer várias agendas públicas, cancelou toda a agenda e fará um pronunciamento às 4 horas da tarde. Com isso, a crise no PSDB segue com toda a força e traz aqui muitas, inclusive, repercussões a respeito da disputa presidencial.